E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de corridinha de GTA. Cês estavam com saudade? Eu tava, né? Espero que você estava também, porque eu também estava. E antes de começar, Fernando Diego, o Curver, o Nova, Jacob, Caetano e Zenil. Nossa, é muito gringo, né? E geni, geni normalmente é gringo, mas tudo bem. Um salve aí pra todo mundo que tá participando. A Patifaria não aceitou um convite, umas 20 pessoas lá. Fiquei bem chateado com vocês, viu Patifaria do PC. Hã? Tô de olho. Mas tudo bem, é culpa minha porque eu tinha parado o tempo. Estamos de volta, senhoras e senhores. Uma corrida de uma gente vai lá por sete prédinhos, né? Vamos ver o que vai acontecer. Beleza, começou aqui a corredinha, rolou um... Ai, eu tava com saudade de jogar GTA. Esse negócio de mods é foda, porque... Opa, opa, turtle, não. Ok, consegui, tem que cair aqui direitinho. Aonde? Eu tô vendo ali o negócio, o meu alvo. Está ali o meu alvo. Tá dando merda isso aqui. Incline a bunda. Não, 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 não dá pra cair aqui. Ai, cacete. Não, era só cair em pé. Calma que dá mais uma chance. É só voltar rápido. Eu fui a primeira a ver como é que funcionaria o bagulho. Vamos lá, se joga aqui no... Fudeu, fudeu, fudeu. Eu tenho que ajeitar o carro rápido aqui, ó. Ajeitar o carro no ar. Nossa, ajeitei direitinho. Direitinho. Ponto aqui, mas... Não foi, errei dois já. Calma. Respira, né? Olha, é só me jogar aqui no bagulhinho. Dessa vez eu fui retinho e tal. O bagulho ali me ajudou. Beleza, ok. Posiciona o carro, posiciona o carro. Patifinho, vai, Patifinho. Estou em primeiro de novo aqui, ó. Então ninguém conseguiu ainda fazer o bagulho. Calma. 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 Calmou. 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 Não! Eu tinha conseguido. Mano, o primeiro nunca se dá bem, porque tem que ficar explodindo aquelas caixas ali. O que se eu fizer assim direto, ó? E se eu dar uma patifadinha leves aqui, ó? Vamos ver se vai funcionar. Patifadinha. Patifadinha, 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 patifadinha. Eu acho que dá certo a patifadinha, hein? Uh, não, não vai dar, não. Ou vai? Ou não vai? Não deu de novo, meu Deus. Não, Patifadinha, uma ideia, uma ideia, uma ideia. Volta, galera. Meu Deus do céu, o bagulho está muito... Como é que o cara passou por cima ali, velho? Tá, agora eu quiquei direitinho. O carro está ajeitadinho, está retinho. Eu estou em terceiro agora. Eu estou vendo o brother que está na minha frente e ele está descontrolado. Ele está descontrolado. E eu... Ah, mano. 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 Não está dando certo. Calma. Ah, agora já deu muito errado mesmo, assim. Porque o que que... Opa, não. Está dando certo. Deixa eu ver. Para de rodar carro, cacete. 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 Ó, o Caetano pediu salve. O Caetano, então, é do rolê. Puta, agora deu certo, mano. Espera aí. É só me dropar com cautela aqui, ó. É só me dropar com cautela aqui, ó. Ai, 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 ai. Boa, time. Pegamos. Tamo em segundo respawn na fila da puta. E a gente tem que pular ainda mais sete Pridels. E o Caetano pediu um salve. Então, salve, Caetano. É nóis. Cacete. No. Eita. Que da hora, velho. Beleza. Agora, por ali. As grados atravessaram, ok. Fiz mais um salto. Tá. Ali, ó. Tem que cair direitinho ali, mano. Caraca. Olhe. A pista é bem difícil, né, jovens? Ai, caraca. Será que eu consigo patifar aqui? Patifa, patifa, patifa. Eu não consegui patifar. Calma, eu preciso de um checkpoint. Não, eu vou ter que respawnar. Não, não. Escadinha por aqui, ó. Escadinha por aqui, ok. A escadinha vai me ajudar. Vai, vai, vai. Consegui subir a escadinha. Ajeita, carro, filha da puta. Puto, Caetano entrou em primeiro, mano. Caetano pegou o negócio ali. Vamos lá. Tamo em Driz. Eu preciso dar uma acelerada aqui, gente. Ai, meu Deus do céu. Não trava, carrinho. De... Tá, calma. Ainda dá, galera. Calma que ainda dá. A gente vai posicionar. Se arremessar com tudo. Estamos chegando ali. Tem mais um salto. Muito louco. Épicamente épico. Eu deixei a ajuda ligada. É por isso que eu não consegui. Ai, é por isso que eu não consegui. Eu deixei a ajuda ligada. E a ajuda matou minha velocidade na primeira volta. E agora eu não vou conseguir mais. Agora não. Agora vai voltar, ó. Porque agora eu tenho terceiro. Aí a ajuda para de me foder. Agora foi, ó. Ou não foi? Não foi, gente. Não foi. Ou foi? Não, não vai. Que raiva. Que raiva disso aqui, jovens. Puta merda, mano. Puta merda. Me lasquei. Me lasquei todo, menino. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Não foi. Não foi. Não vai. Não vai. Filha da puta. Ele não vai. O carro não faz um salto. Dá ré. Dá ré. Dá ré. Vamos pegar uma velocidade nessa bodega aqui. Puta que me pariu, mano. Não era para ser tão difícil, velho. Por que eu não estou conseguindo, velho? Eu levei Puk agora. Deu o meu horário para levar Puk. Aê. Porra. Consegui. Ah, mano. Nossa, que raiva que eu estou da humanidade, velho. Beleza. Ainda para não ter uma ANC, eu preciso chegar em terceiro. Eu preciso passar o brother que está ali na minha frente. Tem alguém que eu consigo alcançar ainda. Deixa eu ver quanto tempo. Ele está há 13 segundos na minha frente, mano. Putz, a grila. Tá. Então dá para ainda não tomar o ANC também. Porque depois que ele terminar, eu tenho 30 segundos. Mas eu preciso caprichar, velho. Vamos lá. A esperança não falha. Não vai me deixar na mão isso aqui, moleque. Estamos jogando. Nossa, faz um tempinho que eu não jogo, viu, mano. Esse negócio de mods acabou me desconectando um pouco do online, né. E hoje eu fui deletar um mod. Nossa. 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 Olha o cara ali, ó. Cheguei no brother ali, ó. Ui. Beleza. Tem que se engazegar por baixo dos caminhões. Olha o maluco em choque ali, ó. Não para, filha da puta. Consegui, velho. Eu consegui bater no cara do jeito que explodiu nele o bagulho ali. Nossa, isso foi muito legal. Meu Deus. Vai por aqui agora, ó. Você joga aqui por fora. Belo, não. Belo salto não. Eu errei, né. A real é que eu errei. A real é que eu errei. A real é que eu errei. Posiciona a desgrama. Boa. Foi, garoto. Vamos lá, time. Beleza. Estamos fazendo aqui curvinha atrás de curvinha. Opa. Fui para o segundo colocado. Tem um salto para fazer aqui. Ajuda a fuder com os caras, ó. Ajuda que o Tanto está xingando. Me colocou em primeiro. Se eu fizer esse salto... Não vou fazer... Não. Tá. Travei o carro. Beleza. Calma. É só eu cair ali na rampinha. Vamos, Patifinho. Agora a ajuda vai me fuder. A ajuda vai matar a velocidade, mas não. Fui para a quarta. Fui para a quarta e acho que existe isso. Não. Os caras conseguiram fazer o salto. Não, não, não. Não. Sai da rampa. Sai da rampa, viado. Não fui nem perto porque eu fui torto. Porque o filho da puta deu ré na rampa. Eu não acredito, mano. Eu não acredito. Eu não acredito numa coisa dessa. Sério. Vai, vai, vai. Sai. Tem que dar uma ziguezagueada assim, ó. O carro conseguiu pegar mais velocidade. Percorreu uma distância maior. Aí tem que alinhar. E aí tem que alinhar direitinho. E aí tem que saltar. E aí vamos, garoto. Vamos, Patof. Eu não joguei meio de lado assim, ó. Vai tentar pegar ali a rampa. Não vai precisar. Não vai precisar. Não vai precisar. Boa, garoto. Tamo lá. Tamo em segundo, molecada. Tamo imitando novamente. A gente conseguiu recuperar bem as posições. Não estamos nem perto do NC. Faltam apenas 10 checkpoints. Caralho. A pista... Essa pista aqui com ajuda é foda. Pista com ajuda não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Faz. Entra no túnel. Não caga. Não caga pra Tiff. Não caga pra Toff. Tem o tanque por aqui de propô. Então o labirinto me joga aqui. Agora pra cá. Mano. O cara segura. Nossa senhora. O maluco explodiu. Esse pau não. Ele explodiu só o tanque. A gente tá indo bemzão porque o maluco não morreu. Mas eu tô indo bem. Eu tô indo bem, galera. Vamos lá. Caprichamos aqui na curvinha. Malendraço. Estamos ao dois checkpoints de finalizar a corrida. Pelo menos aí perto do primeiro. Ou será que o cara não conseguiu? Ou será que ele tá me esperando? Porque é inscrito. Eu não sei. Eu acho que ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Garota. Voltamos com chave de ouro, jovens. Eu só tenho isso a dizer, entendeu? Já voltei com uma vitória. Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixando o seu joinha, o seu favorito. Se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo. Eu queria agradecer o apoio a todos vocês que assistiram o vídeo até... Eu não sei. Eu fiquei em primeiro mesmo? Vamos só conferir, né? Ali, ó. É nóis, Patife. É nóis, Caetano. Tamo junto. Chegamos em primeirão. Foi bem louca a corrida. Muito obrigado por terem assistido. Um abraço do Patof. Até a próxima. E valeu!